Oi gente, eu sou o Diogo Lima e esse é o canal da Diogo Lima Orquestra. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a importância de se pesquisar o trabalho de uma orquestra. Mesmo antes de se pedir um orçamento, é possível conhecer o trabalho de um grupo musical? Primeiro eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho recebido muitos pedidos de orçamento de noivas que ainda não conhecem ou não fizeram uma pesquisa prévia sobre o trabalho da orquestra. Eu tenho perguntado a elas se elas já acessaram o canal da orquestra, a fanpage do Facebook ou o Instagram e a maioria delas diz que ainda não acessou essas redes sociais. E essa é justamente a minha dica de hoje, fazer uma pesquisa antes de cotar o orçamento com uma orquestra. Aliás, essa dica vale não só para grupo musical, mas para todos os segmentos de casamento. Mas pensando especificamente no trabalho da orquestra, eu quero falar sobre três pontos. O primeiro ponto é, pesquise se o grupo tem um canal no YouTube. Pode ser até que o grupo seja bom e não tenha um canal aqui no YouTube. Mas é estranho, no mercado atual, um grupo musical não ter vídeos na maior plataforma de vídeos do mundo, que é justamente aqui o YouTube. Você tem que ver se o grupo tem vídeos em eventos reais e não apenas em estúdio. As condições ao vivo são muito diferentes. Não dá para saber se o grupo tocando naquele cenário paradisíaco, com tudo preparado, com antecedência, vai tocar do mesmo modo na cerimônia que é ao vivo, que é completamente diferente. Aqui no nosso canal, todos os vídeos são gravados ao vivo, para que você possa ter uma referência exata de como é o ambiente de onde está sendo gravado. Você tem que observar também se o grupo tem poucos vídeos postados. Eu posto o máximo de vídeos possíveis, gravados nas diversas casas de festa e nas igrejas aqui do Rio de Janeiro. O segundo ponto é, presença no Instagram e no Facebook. O grupo, essas duas redes sociais que são interligadas, elas são muito poderosas para a divulgação do trabalho. Então, o grupo musical bom, com certeza, vai ter muitos vídeos, fotos, depoimentos e dicas postadas nessas redes sociais. A terceira dica é observar a frequência de postagem nas redes sociais. O grupo musical bom vai estar preocupado em sempre trazer novos vídeos, novas fotos, depoimentos, sugestões. Isso é um sinal de que ele está com a agenda cheia, está sendo bem requisitado e que ele é preocupado em interagir com o público e trazer o máximo de informações possíveis. Essas dicas foram importantes para você? Você pesquisa as redes sociais antes de pedir um orçamento? Me conta aqui nos comentários como é que você faz essa busca. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Calma aí, não vai embora ainda. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo e compartilhe ele nas redes sociais. Envie para o WhatsApp daquela pessoa que você sabe que vai gostar. Ou então, publica no Facebook e marca os seus amigos, ok? Um grande abraço e até a próxima.